Como é que reares quando não ofensam ainda em qualquer jogo? A preparação é que terá mais ou menos dificuldade em perceber quando falam o ciclo? Eu julgo que a reação tem que ser boa e construtiva, porque depende da mensagem que nós possamos passar aos atletas. Se nós incutirmos uma mensagem motivadora e de esperança, julgo que as coisas poderão estar facilitadas ou ir de encontro àquilo que nós pretendemos. O facto de não jogar, não ter jogos de preparação, acho que tem que servir de um factor de motivação para os atletas, porque é o primeiro jogo deles nesta época e, sendo assim, para a Liga Europa mais motivante do que isto, não sei o que seria. Obviamente, sabemos que precisamos ter um percurso de consistência, era bom haver estes mesmos jogos, mas entraremos por aí e fazê-los perceber que a importância e a motivação de ser o primeiro jogo e a disputar uma eliminatória da Liga Europa pode ser um factor positivo em termos emocionais. Mas porquê é que foi a escola queixou? Por ausência de adversários ou porquê? Nós começamos muito cedo e não havia adversários na altura a treinar já. Sabemos que as equipas de 2ª B, as equipas de 2ª Liga começaram mais tarde e o timing destas mesmas equipas para estarem preparadas para fazer algum jogo seria este da nossa viagem à Islândia. E também, vós sabeis que na Madeira é um pouco limitado em termos de competitivos para arranjar equipas ao nível do Nacional, porque só há lá 2 escalões maiores, os 2, e as coisas assim ficam mais complicadas. Não sei se se justificaria estar a sair da região a nível de investimento não seria benéfico para o clube por causa de fazer um ou dois jogos e a ser uma despesa, que não é isso que está em causa, mas enorme. Mas eu nos assume que chegar no primeiro jogo 10 ou logo, ou seja, no jogo do Euro é um risco? O trabalho do treinador, julgo eu, é lodeviar esses mesmos riscos e fazer com que de um risco passe a uma situação benéfica para a equipa. Como já disse, vou utilizar isso da maneira que eu acho que será mais motivante para os meus jogadores. É verdade, e já admiti que era bom que tivéssemos feito alguns jogos. Não aconteceu, agora terei que trabalhar eles em termos emocionados. A equipa fisicamente não teve um grande período de preparação, tive 4 semanas. Esta é a 4ª semana, mas julgo que a equipa está preparada neste momento com uma maior ou menor dificuldade e irá dar uma resposta cabal. Sim, nós temos conhecimento desse facto. Não sei se são 10, se são 11, há algum erro. Partem em vantagem nesse aspecto, mas, é como eu disse, isso tudo servirá para os meus atletas, que são eles o fundamental deste processo, estarem motivados e quererem, numa situação destas, podemos dizer desvantajosa, em termos de jogos, em termos de tempo de preparação, estarem aptos para fazer um resultado positivo. Algumas das referências que têm passado da equipa internacional, e já o tinha sido antes, na guarda-dentro, o Bacalli, como já tinha sido o Diego e o Elman também. O Ellison, para todos os que vai ser titular, está a jogo que está preparado para ele? Eu queria que o atleta fosse o primeiro a saber uma questão da ética, mas, provavelmente, será e temos trabalhado nesse sentido. Eu também não costumo estar aqui a esconder as coisas, sou uma pessoa que fala abertamente. E está à altura, se vocês se lembrarem bem, o Rafa era suplente do Benaglio e ninguém diria o percurso que iria ter e chegar agora ao Futebol Clube do Porto. Portanto, vamos acreditar que este terá um processo semelhante, se não igual, e acreditar nele, e os colegas estão de corpo e alma, para fazer com que ele seja um guarda-redes ao mais alto nível. Motivou saber que, na época passada, dois finalistas da Liga Europa falaram em portugueses? Julgo que mais motivante é Portugal estar, e eu não sou político, estar numa situação muito má, e quando eles dizem que o futebol, por vezes, é um problema em Portugal, isso vem provar ao contrário, e estar duas equipas na final da Liga Europa, eu acho que é um factor muito importante para os portugueses, é um peso enorme, e arrisco-me a dizer que o futebol está de boa saúde em Portugal. Não, não existem adversários fracos. Nós temos algum conhecimento dos mesmos, trabalhamos em prol dessa situação, sei que, em termos de vontade e motivação, terão tanta ou mais que nós. Agora vai ser um trabalho nosso tentar contrariar essa situação, através do jogo e da qualidade que podemos dar ao mesmo. Eu costumo dizer que isto é tudo muito bonito quando se diz que temos amadores e que não são profissionais. Eu acho que isso liberta os jogadores em si. Quando eu não tenho responsabilidade de ganhar, quando eu não tenho um grande peso para ganhar, eu acho que as coisas podem sair. Por isso não vamos olhar para eles como um adversário fraco. Temos que valorizar o mesmo. Se eles estão nesta competição é que têm valor e nós temos que ter o respeito máximo por eles e trabalhar mais do que eles. Se trabalharmos mais e com a qualidade que temos, acredito que estaremos mais perto de ganhar. Eu sou uma pessoa que sou muito ponderada. Eu não quero as coisas muito para a frente. Eu neste momento sinto-me bem e estou num grande clube. Quero aqui dar alegrias àqueles que apostaram em mim e à massa associativa do Nacional. O futuro depois dirá aquilo que poderá ser a minha vida. Mas neste momento sinto-me preparadíssimo para representar o Nacional, para fazer o meu trabalho da melhor forma possível e acredito que o farei. Tenho algumas dúvidas. Não, está definido, mas eu gostaria que fossem os meus atletas os primeiros a saber com todo o respeito. E... 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 E...